Eu quero que você saiba que eu não sou a Mulher Maravilha, viu gente? A Mulher Maravilha tem vermelho, gente? É, você realmente é muito boa de associações, mas vou te dar uma colher chá. Tem, tem vermelho e amarelo e azul, tem. Eu não sou a Mulher Maravilha, viu gente? Tem dia que eu tenho medo, insegurança, vontade de sair correndo, vontade de fazer live, vontade de chorar. Eu sou igualzinha a você. Então eu contei a minha história aqui pra você, pra você ver que eu não tenho nada diferente de você. Talvez a gente tenha uma única coisa diferente, se for o seu caso, tá? É que eu tô fazendo e você pode estar com medo sem fazer. Eu tô com medo fazendo e você pode estar com medo sem fazer, sabe? Você vai lá, surta e volta. É, você surta e continua fazendo. Porque a gente, a coragem, palavras do meu pai, eu sempre falo isso e eu sempre repito aqui pra você. Eu acho que essa frase não é dele, não. Samuel Menor não é dele, não. Mas ele leu em algum livro, com certeza, porque ele lê 700 livros por semana. Ele leu em algum livro e falou pra mim. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Se você tá esperando o medo embora pra começar a agir, sinto te informar. Ah, tá esperando saber tudo, tá esperando ficar perfeito. Tá esperando saber tudo, tá esperando ficar perfeito, tá esperando o medo acabar. Não vai. Sinto te informar, não vai rolar. Você tem que agir apesar do medo. E é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô agindo apesar do medo, da insegurança, de qualquer outro sentimento. Não é que eu seja a pessoa insegura todo dia. Mas é como qualquer pessoa, tem dia que eu tô. Tem dia que não. Tem dia que eu acabo a live e falo, nossa, hoje a live foi muito boa. Eu fui bem na live de hoje. Tem dia que eu acabo a live e falo, nossa, podia ter acrescentado um pouco mais nessa live. Então é normal isso, tá? Mesmo assim a gente tem que continuar, continuar. E tem bolo meu, tem as minhas alunas que falam, pô, fiz um bolo, não gostei. Tô muito triste, faço, chorei. Eu falo assim, eu também entendi que eu faço bolo e eu não gosto. Isso é normal, gente. É normal. Para de ser tão autocrítica nesse nível, assim, sabe? Por exemplo, eu dou muito esse exemplo até com a minha sócia também. Que ela também é bem autocrítica. Eu também, todo mundo é, tá gente? Mas a gente tem que tentar melhorar isso. Se eu faço uma coisa que eu acho que tá errado, é a minha sócia não briga comigo, nada disso. Ela fala, calma amiga, foi tudo bem, tá tranquilo e tal. Agora, a gente com a gente mesmo, a gente é super autocrítica. A gente tem compaixão do próximo e não tem da gente mesmo. Então, aquele papinho clichê, mas é verdade. Seja bonzinho com você também. Sabe? Fez um bolo e não gostou? Cara, tá tudo bem. Vai fazer outros depois. Você treina. Então, minhas alunas estão aí me ouvindo, às vezes mandam mensagem pra mim. Poxa, eu tô tão triste. Meu bolo ficou feio. Primeiro que eu olho os bolos feios delas e falo, você não sabe que é bolo feio. Não, não tem a menor ideia. Não tem ideia. Porque se tirar a conta do seu primeiro bolo e botar do lado o primeiro bolo da pessoa... Eu faço isso, eles vão me esculhando a cara. Porque meu primeiro bolo ficou muito ruim. Ficou muito ruim, 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 ruim. Fez um bolo ruim, ruim. No dia, no dia eu falei que ficou lindo. Ele ficou gostoso, mas ele ficou ruim de aparência, tá? E às vezes eu pego o primeiro bolo da minha aluna e boto do lado do meu primeiro bolo e falo aqui, olha aqui, olha o bolo que você tá falando que é feio. Olha o meu primeiro bolo, como ele ficou. Então calma, calma. Muita calma nessa hora, na hora do auto julgamento, tá? Muita calma nessa hora. Muita calma.